Alô, galera, estamos falando ao vivo da Praia Bola de Fogo, no que eu prometo que será um espetáculo para todos vocês fãs de corrida. Um montão de armas está espalhado pela pista, o que só pode significar uma coisa, está na hora de uma corrida mortal. Olha, me disseram que você sabe usar bem suas armas. Você tinha amigo, né? Coitada lá no carro, tive isso com um amigão meu, o Matt, o melhor motorista do mundo. Tudo bem, se desistir, a gente não vai pegar pesado com ele. Opa, não gostei, amigo. Nada mal, hein? É assim que eu gosto. Vou ficar de olho em você, Matt. Não vem de recalcula, porque eu tenho estilo. Você está passeando ou está correndo? Dá pra saber. Onde você está? Onde você está? Debalar as coisas aqui. Onde você está? Você está me provocando. Você está precisando disso? É melhor parar de inventar as batalhas. Vocês viram isso? A arquibancada está logo ali. Senta lá para me defender. Vou me acostumar com isso. O foguete está enviado sem perseguição. Uma nova aventura é o menor dos seus problemas. É uma estratégia interessante. Chega! O foguete não! Vamos nós! Cuidado aí! Está com uma cara tão triste. Isso aqui é aceleração. Boa tentativa. Só continuar tentando melhorar. O foguete não é aceleração. O foguete não é aceleração. Está passeando ou está correndo? Não dá para sair. Não dá para sair. Eu tenho medo. Por quê? Parece que você queria fazer isso. Cuidado, bomba! Estou indo para o lado errado. Estou tentando. Estou tentando todas as chances. Está bom. Eu sei. Tudo que nunca. Calma! Olha só você! Comerção! Agora está valendo! Agora está valendo! Estou tentando. Estou tentando. Estou tentando. Estou tentando. Eu posso ganhar. Estou tentando. Lavar o seu lémpago! Sim que eu goste. Estou tentando. Você chama isso de corrida? Estava precisando disso. Como se você for uma lâmpago? Eu não achei que ia encergar. Estou tentando. Você acabou de... Até mais, galera! Aí! Vamos lá! Morro. Vamos lá! Dar o seu inimigo! Só vai deixar marcado. Olha só você! Última volta! Vai, relanta você! Espera! Alguém, uma velha! Não tenha medo. Cuidado! Está tentando defender, né? É, tô impressionado. Estou ouvindo um alvo de arma. Vai dar problema. Ele vai sair do alvo da arma rápido. Eu adoro esse disparo rápido. Vamos tentar de novo. Belas com mozão de velocidade. Eu sou uma irmã de nada. Nada, mas... Tudo bem. Preciso mudar... Levante... Legalizante... Legalizante... Legalizante...